Olá turminha, tudo bom com vocês? De agora em diante nós vamos fazer a nossa caligrafia pelo Zoom, tá? Mas nós também vamos disponibilizar esse trecho da aula, né? Todas as segundas-feiras a gente vai disponibilizar no grupo o trecho dessa aula de caligrafia, caso vocês queiram treinar, caso vocês queiram assistir novamente, pegar novamente a explicação, tá? Então vamos lá. Hoje é a letrinha D, certo? Nós vamos aprender então a letrinha D maiúscula e D minúscula na letrinha cursiva, tá bom? O D maiúscula a gente já sabe que as letrinhas maiúsculas são usadas antes de nomes próprios, né? De pessoas, de cidades, de países, lugares, né? Instituições. Então a gente usa o D maiúsculo para esses nomes. E o D minúsculo para os demais, né? Os outros nomes. Então a gente tem aqui dois desenhos, né? O dado e o dinossauro, eles são palavrinhas que começam com a letrinha D, tá vendo? A letrinha D, o dado tem duas letrinhas D, tá vendo? E o dinossauro tem uma, ó. Começa com D, tá bom? O D maiúsculo, ele é um pouquinho complicadinho de fazer, mas vocês conseguem, tá? Vamos lá então, acompanha com a Pro. Lembra então que a Pro falou que nós temos a linha de cima, a linha do meio e a linha de baixo, certo? Essas linhas é que vão ajudar a gente a realizar direitinho o traçado, tá bom? Então vamos lá, segurem direitinho o lápis. Vocês vão começar o D um pouquinho em cima da linha do meio, tá vendo? Começa aqui um pouquinho em cima da linha do meio, acompanhando o tracejado, tem a linha de baixo. Faz um lacinho, tá vendo? Sobe redondinho para a linha de cima e desce até a linha do meio, certo? Vamos novamente, ó. Um pouquinho em cima da linha do meio, desce até a linha de baixo. Faz um lacinho, sobe redondinho até a linha de cima e desce redondinho até a linha do meio. Cruzando com a primeira linha onde a gente começou, tá vendo? A gente cruza um pouquinho aqui, tá? Um segredinho da linha cursiva é, quando a gente escreve, a gente já tem que ir deslizando a nossa mão, ó. Se a gente fica assim, faz a letra toda sem mudar a mão de lugar, sem ir para frente com a mão, é a hora que dá dorzinha no braço, aí a gente não quer mais fazer. Conforme a gente vai fazendo, já vai mudando a mãozinha, tá? Tá, ó. Então, ó, prestem atenção com a Pro, ó. A Pro vai fazer novamente, ó. Certo? Ah lá, não pode tirar o lápis do lugar, viu? Vamos lá, mais uma vez. A Pro vai fazer rápido, porque a Pro já sabe. Vocês estão aprendendo, vocês podem fazer devagar, apagar. Se ficou muito rápido, vocês podem terminar depois da aula do Zoom, né? O vídeo de caligrafia vai estar disponível lá no grupo pra vocês assistirem novamente, tá? Ó lá. E eu terminei essa linha, certo? Agora eu vou para a linha de baixo, vamos lá. De novo, ó. Começa um pouquinho acima da linha do meio, desce até a linha de baixo, faz o lacinho, sobe redondinho até a linha de cima e fecha na linha do meio, cruzando com a linha que eu comecei, tá? Ó lá. Vamos lá. Com o treino, vocês vão ficar craques. Vamos relembrando nomes próprios, esconder, ó. Daniela, Daniel, né? Aqui, ó, tem crianças que pararam, não fizeram mais. Na letrinha C, na letrinha B, é pra continuar até o final. Mas, pô, não tem mais o traço aqui. É a hora de você mostrar que você já sabe. De você ver se você aprendeu. Então, tem que continuar agora sem o traço, tá? Ó, um pouquinho acima da linha do meio, desce até a linha de baixo, faz o lacinho, sobe redondinho até a linha de cima, fecha redondinho na linha do meio, tá bom? Certo? Vamos lá. Apoio, aprendeu, ó, tá vendo? Agora eu sei que eu aprendi. Quando eu faço sem o tracejado, certo? Mas, pô, sem o tracejado não fica bonito. Tudo bem, você pode apagar, fazer de novo, tá? E com o treino, a letrinha vai ficar bonita. Tá? A gente vai treinando, certo? Terminei mais uma linha, agora eu vou pra próxima. Aqui eu tenho só um tracejado, ó. E agora eu vou continuar sozinha, ó. Tá vendo? Sem a ajuda do traço, ó. Um pouquinho acima da linha do meio, desce até a linha de baixo, faz o lacinho, sobe redondinho, desce redondinho até a linha do meio. Certo? Cuidado pra não confundirem as linhas. Usar a linha do dedo de baixo, por exemplo, né? Olha lá. Da capa e mais um aqui. Aí, a mãozinha esquerda a gente usa. Quem escreve com a mãozinha esquerda vai fazer assim, né? Quem escreve com a mãozinha direita vai fazer assim. A outra mãozinha que tá sem lápis serve de apoio, tá bom? Bom, agora que a gente já fez a letra maiúscula D, nós vamos pra letra minúscula. A letra minúscula, ela parece um pouquinho com a letrinha A, tá? Mas eu não posso fazer A. Eu tenho que fazer a letrinha D, tá bom? É o mesmo movimento. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Lembra esse aqui que a gente fez, ó? O traçado da onda, ó? Né, ó? Tá vendo? Eu vou fazendo e vou... Minha mão já vai escorregando, ó. Escorrega a mãozinha pra frente, tá vendo? Ó, pra não precisar tirar o lápis. Esse movimento da onda é o mesmo movimento que eu uso para fazer a letrinha A. Ó, movimento da onda, ó. Tá vendo? Ó, certo? Ó o movimentinho da onda, ó. E aí, depois eu fecho, né? O A. Ó, movimento da onda. Certo? A letrinha C também tem esse mesmo movimentinho da onda, ó. Tá vendo? Movimento da onda, ó. Certo? Eu vou fazendo e vou escorregando a mãozinha. A letrinha D também tem o movimento da onda, tá bom? A letrinha A a gente faz o movimento da onda, desce e fecha a bolinha. E faz uma perninha. A letrinha C a gente faz o movimento da onda e volta no Czinho. O D a gente faz o movimento da onda, ó. Volta. 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 Ao invés de fazer o A, que faz a perninha, a gente vai lá pra cima e desce. Então, vamos lá. Começa na linha de baixo, vai na linha do meio, desce pra linha de baixo, fecha a bolinha indo lá pra linha de cima e desce com a perninha. Tá? Novamente, ó. Certo? Vamos lá. E vai escorregando a mãozinha, ó. E usa a outra mão de apoio, tá? Escorrega a mãozinha. E vai escorregando a mãozinha. Pra não dar dor. Se você ficar com a mão muito presa, aí vai dar dorzinha no braço, tá? Tá? Ó, aqui, ó. Deixa pra eu mostrar. Tá vendo que a perninha deixou um espacinho sem, ó? Não pode. Vamos complicar. Tá bom? E se ficar muito errado, a gente apaga e corrige, ok? Vamos lá. Mais uma linha. Deixa pra eu melhorar esse D aqui e chegar ali até o final, ó. Até o final. Isso, pra Natália. Aí, agora foi, hein? Vamos lá. Até o final, pro Natália. Isso. Agora, a gente vai fazer até o final, crianças. Não é pra parar aqui. É até o final agora. Mesmo sem o tracejado. Agora, eu vou mostrar que eu aprendi, ó. Certo? Pronto. Você tá fazendo muito rápido. Eu tô fazendo rápido, mas vocês podem fazer mais devagar. Certo? Ok? Quem tá assistindo o vídeo gravado, pode parar, voltar a explicação. E quem está pelo Zoom, pode terminar depois da aula, tá? Pra fazer com calma, devagarzinho. Ó, tá vendo agora? Tô fazendo sozinha, ó. Até o final. Sem o tracejado. E é isso. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, a gente vai fazer a letrinha E. A letrinha E é mais fácil. Vocês vão gostar. Ok? Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto